Bom, e aí galera, beleza? Bom, a gente já estudou o single e o double rudimento na caixa, né? É super importante, são os dois rudimentos básicos aí da batera. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai colocar na virada. Bom, como o meu tom 1 está distante aqui do tom 2, eu vou usar 1, 2, 3, 4, beleza? Você pode usar 1, 2, 3, 4, se você tiver os dois tons aqui. É só um jeito de montar diferente e as aplicações acabam sendo diferentes também, beleza? Então, você vai fazer um groove simples e vai fazer a virada em semicolcheia. 4 notas por tempo, 4 notas, né? Então, ta, 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 anda, teca, anda, teca. Então, vamos lá, bem devagar, pra você sacar a movimentação do single e do double. 4 notas por tempo, 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 4 notas por tempo Bom, então agora vamos acelerar E vamos conferir pra ver se Esses rudimentos estão realmente Prontos pra você usar ele Como virada, né Então é isso aí galera, finalizando aí Com as viradas e sigam Em single e doubles Valeu galera, um abraço Tchau Tchau